3 no Becca, 1, 2, 3, 3 no Cacilhas, 1 no Ghoulie e vá pra galera. Olá, VUG do Noel 99. Soltei Noel no teu VUG, Noel 1. Vamos lá, Noel, vamos lá, Noel. Olha a confusão. Tá lá, garotinho, parece que é o Becca B, parece que é o Becca B. Tiramos o melhor da box, tá aí, garotinho, no bug do Noel 99. Olha a confusão, olha a confusão, olha a confusão. Olha a confusão, olha a confusão, gente. Parabéns, parabéns aí, que é o Noel 99. Olha a confusão. Tiramos o Becca B, o melhor da box, no teu bug, Noel. Cadê você, Mito? Olha a confusão, paraíba. Ele conseguiu desbloquear o Icone aqui na box e ver o Becca de primeira. Parabéns, 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 Noel, teu bug. Vai pro canal, já tá no canal, né? Tamo junto. Bug insano, bug insano. Olha só quem vê, só quem vê, Noob. O mais apelão. Cadê o Silva? Parabéns, Noob 9, respeita, respeita o Noob 9. Bug, você não espera que o bug dele ajude vocês também, ó. Então deixa o like no vídeo aí e compartilha, ó. Tamo junto, Noob 9, bug top. Teremos o melhor da box, o mais apelão. Pecan. Vamos lá, vou gostar mais um, vou gostar mais um, vou em busca do Cacilhas. Vou em busca do Cacilhas. Bora ver mais uns bugs aí, ó. Bora ver o bug do... Bora ver o bug do Paraíba. Vamos lá, Paraíba. Bora em busca do Cacilhas.